Tinha que sair pra ir trabalhar, me parava lá embaixo e falava que minha marmita que eu tava carregando na minha mochila Eu tava escondendo pra sair do morro O que mais me deixa revoltado é que Pô, que que eu não venho na madrugada trocar tiro? Só tenta segurar tiro na rua Caga girando no pontão da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala Foda-se o arrego, tô cheio de ódio, a tropa do moço é o Zing Sabarca Explode a blase da fuga, na blase de foco, na curva tu vai capotar Fala que é bandido, mó mar de brabo, então pia na reta e tenta me pegar Aca do Flamengo, muito barulhento, famoso na roda por matar de mão Caga girando na função dos cria, polícia safado, sai do caveirão